A dupla de Cavaleiros no Morão se apresenta, vem Cacau, Cacau autoriza, abre-se a sangra, aí desce Cacau, trabalha, montando animal, please em praia, Cacau trabalha, desce Cacau, vai calcinha descendo, aí vem Doutor Reinaldo, Cacau trabalha, desce Bezerros, vai pra faixa, Cacau, vai Cacau descendo. Zero. Do Pinguim, em João Pessoa, da capital da Paraíba, vai Boi, Doutor Reinaldo Gueiros autorizou, vai Cacau, desce, trabalha, vai na calda do Boi, aí desce a Paraíba, João Pessoa, Doutor Reinaldo, vai pra faixa, leva o Boi da carga. Valeu Boi. Ele Morão se apresentando, vem Cacau, olha aqui, bora, balança, amanhã, abre-se a sangra, a dupla descendo, alô Paiacã, vai Boi, aí descendo a dupla, trabalha com Boi, desce Jalmes, Sonsuza, vai Alagoas, ele desce representando, Piauí, retorno. Alô, Itronunes, prepara Matuto, lá vai Boi, aí desce Paulinho, outro jogo, desce a Paraíba, ele desce montando o sucessor aqui, aí na calda do Boi, desce Rauzinho, ao seu lado, vai paraíba, o Aras, PFF, Capim, Paulinho de Cuca, desce, vai pra faixa, leva o Boi. Valeu Boi. O Cavaleiro Miguel Martins se apresenta, ele tá no Morão, Guilherme Alcunada, outro jogo, a dupla, sangra aberta, aí desce a dupla de corredor, Boi tá brigando, vai se quiser. Boi tá valendo, Boi tá valendo, já desce Miguel, Miguel Martins trabalha, vai na calda do Boi, desce a mil e cinquenta e quatro, é a Paraíba, recebe a calda do Boi, faz a volta, desce, vai pra faixa, leva o Boi. Zero. Próxima semana, a gente se vê em Campina Grande, na Paraíba, na Maria da Luz, vem aí, Parque Maria da Luz, Campina Grande, na Paraíba, lá vai Boi. Manuel Neto, outro jogo, pega a parte, ele desce, vai ladeado pelo Pepe, aí desce a meia-cinque, ele faz a volta, na calda do Boi, vem Itronunes. Manuel Neto desce, vai pra faixa, leva o Boi, dá carga. Zero. Itronunes, que volta do Morão, ele já autorizou, Itronunes autoriza, a sangra aberta, desce a mil e setenta, vai descendo, vem Matuto do Morão, Itronunes trabalha, vai na calda do Boi, aí já volta do Itronunes, desce, chama na canhota, Boi desce, equilíbrio, cai. Zero. Apresenta a dupla do Morão, vem a mil e cento e oito, dupla de corredores no Morão, ele autoriza, abre-se a sangra, Jotinha, chega no Jotinha, aí Matuto descendo, Boi, para trás, contra a mão, para o outro lado, Boi, desce o Boi, aí desce o Matuto, bora, bora os tireiros, deixa o Boi descer, por trás do Boi. Bora, Boi na contra mão, descendo o Boi, agora deixa o descer, vai Boi, vai Boi, vai, vai, vai. Aí desce Matuto, Matuto desce, trabalha a mil e cento e oito, vai descendo, vem Jotinha, aí desce Matuto, trabalha a mil e cento e oito, Matuto vai para a faixa e leva a carga. Zero. Atenção, padre Pedrosa, categoria intermediária, já pode dar uma chegadinha na secretaria, já está sendo feito o pagamento, já está sendo feito o pagamento aí, e a secretaria vai fechar, isso vai abrir ao meio dia, vai Boi. Aí descendo o trabalho da Jota de Mil, Boi, parte Jota de Mil, desce, vai aí o Parque Nassim, o prédio da Madrius, pode deixar, retorno. Me se apresenta, ele está no Morão, altruizou a sangra aberta, Boi, Paiacan, vai Boi. Aí descendo o Pedro Cosme, Boi, parte desse Betão, vai Boi Betão. Bora, bora, deixa passar para trás de Boi, deixa correr o Boi. Bora, bora, pega para correr, última vez agora, bora deixar ele descer, vai Boi. Epa, doido, oito, aperte. Aí, retorno, retorno. Augusto Nunes se apresenta, ele está no Morão, altruizou a dupla, sangra aberta. Aí descendo o Augusto Nunes, aí esterado pelo Mardonio, desce a 1151, ele faz a volta na Calda do Boi. Desce montando o brisa cheio de Augusto Nunes, vai para a faixa, chama na canhota, Boi, foi embora. Zero. Aí vem Andramelo, vem Andramelo, altruizou Andramelo. Andramelo autoriza, Boi, parte desse, vai na Calda do Boi, desce a 1159. Representando o Bezerra, os construtores, a Bezerra e Silva, ele desce, vai para a faixa, chama na direita, Boi, desce a equilíbrio, cai. Separa da boiada, vai para o retorno. Vai Boi, vai Boi. Aí descendo a dupla, trabalha com Boi, desce, vai Jean. Jean Carlos descendo, Boi, parte da contramão, desce a 1163. Aí descendo Jean, Boi, parte, ele desce, montando o Dorrochinho, é o filho do Dorrochão, retorno. Dui, é 1163, Dui, vem Andramelo, Dui. 167, Andramelo, trezou Dui, a sangra aberta, vai Boi. Aí descendo Dui, trabalha Preto, Boi, Preto, por trás de Boi, decresceu, Boi. Desce Dui, trabalha Preto, Boi, para, bora por trás de Boi, deixa passar, última vez agora, vai Boi. Aí descendo Dui, pega a parte Dui, desce, trabalha na Calda do Boi, desce Preto, o Cosme ao seu lado, do Dorrochão. Dui trabalha, faz a volta, a Calda do Boi, desce Preto, vem Netinho no Morão. Aí para a faixa, Dui, chama na direita, Dui. Sério. 1676, a sangra aberta, lá vem Boi. O jovem garoto, Netinho no Morão, Netinho, autoriza, abre-se a sangra, vai descendo, Boi. Aí desce, Netinho, trabalha com Boi, desce Vitor, Boi, para. Bora, deixa descer, Boi, estreou ele por trás de Boi, deixa passar agora, vai Boi. Aí Netinho, descendo, Netinho, já desce, trabalha 1176, ele vai na Calda do Boi. Aí desce o Ceará, vem Gil, parar. Netinho, trabalha na Calda do Boi, já fez a volta, é o Ceará. Aí Netinho, para a faixa, chama na canhota, Netinho. Zero. Equipe pernambucana, que representa a Sertânia, Parque, Cordeiro e Calda, aqui é o trezor, garota, sangra aberta, ele desce, vai na Calda do Boi. Aí montando, Roberto Carlos, desce, Gabriel, ao seu lado, desce, Gustavo Cordeiro. 1.522, hein, Lucas Lima, Gustavo Cordeiro, desce, vai para a faixa, leva o Boi da carga. Zero. Feito o pagamento da secretaria. E Lucas Lima, quer volta, Lucas Lima, autorizou, desce, é o Dilsa F, Boi, parto, ele vai na Calda do Boi. Aí descendo a 5, 2, 6, vem Paulo Guerra no Morão. Lucas Lima, trabalha, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva o Dilsa F. E Hugo Subino, que a movimenta, Jason Gomes, alô, Jason Gomes. Atendo o rádio aí, Pipa. Paulo Guerra, autorizou, Paulinho, Paulinho autoriza, sangra aberta, ele desce, vai na Calda do Boi. Aí descendo a 1.527. Paulo Guerra, trabalha, vai na Calda do Boi, faz a volta, desce, vai para a faixa, leva o Dilsa F. Zero. E o Morão se apresenta. A dúvida que vem na pista se apresenta, Hugo Cavalcante, que volta, Hugo, já autorizou, Hugo, 1.545, a sangra aberta, desce, vai ter ao seu lado, equipe, HC, veículos, capina, vem Jason Gomes. Hugo Cavalcante, desce, vai para a faixa, Hugo. Zero. É a volta, Jason Gomes, que volta, Jason desce, autorizou, vai na Calda do Boi, desce, montando o Lupinon. Aí montando o quarto, colocado no ranking nacional da categoria aspirante, desce para a faixa, vai Jason Gomes. Zero. O Morão vem aí, equipe de Caporã e a Paraíba. Represento o motel Caporã, vem a Paraíba, que autorizou, a sangra aberta, ele desce, vai descendo, Boi. Aí desce, Alberto Filho, trabalha, desce a 1.570. Ah, vem Beto Filho, Alberto Filho, trabalha, vai na Calda do Boi, faz a volta, Alberto Filho, desce, vai para a faixa, leva na carga. Valeu, Boi. E na pista se apresenta. Boi, já parto e vai descendo, Boi, Beto Filho, ganhou o tesouro, Alberto, vai, Beto. 1.574, Beto, oi, parto, vai, Rafael. Aí em nome do engarrafamento, Pitô e a vitória de Santo Antão, ele vai na Calda do Boi. Desce, Beto Bitu, já faz a volta, trabalha, desce o cavaleiro, Beto, Beto Bitu, vai para a faixa, Beto. Zero. Tem Antônio Salles, e a 1.500, pera, Verdinho, vambora. É a volta, a volta, Antônio Salles, Antônio Salles, autorizou a 1.500, ele vai na Calda do Boi. Aí a equipe é que não vai descendo, Bezerro, sai, volta, vem Zé Barreto Nunes. Antônio Salles, trabalha, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva na carga. Separa, valeu, Boi. É a volta, Zé Barreto, vem Sérgio Nunes. É a volta, Zé Barreto Nunes, que volta, Zé Barreto, que autorizou a Zé Barreto, a sangra aberta, ele vai na Calda do Boi, trabalha, segue o Nunes ao seu lado. Representando o Carvalho, desce o garoto, Zé Barreto, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, Zé, segura o garoto, vai. Zero. Vem na pista, se apresenta, agora vem Kaique, vem o gera. Kaique, já autorizou o Kaique, a sangra aberta, vai, Boi. Desce, Kaique, trabalha, vai na Calda do Boi, recebe a Calda do Boi. E já volta, já conferiu o nó, vem já o Messon Souza do Morão. Kaique, trabalha, desce, vai para a faixa, Kaique. Zero. Vem na pista, se apresentando, Jameis Sonsouza, vem Tomás. Ei, Jameis Sonsouza, que volta, Jameis Sonsouza, autorizou, desce, vai Tomás Gonzaga, 1040, bem descendo, vem no Morão, vem Jota de Bil. Ei, Jota de Bil no Morão, Jameis Sonsouza, desce, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva a carga. Zero. Ei, Jota de Bil, se apresentando, vem Jota de Bil, vem a 1110, vai, Boi. Jota de Bil, autorizou, Boi, para, vai no Boi, desce, desce o Boi. Bora, estereiro, por trás de Boi, deixa passar, Simão Neto, vai, Boi. Bora, 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 pega o Braco Rico, vai, Boi. Aí, descendo, Jota de Bil, vai, Simão Neto, bora, deixa passar, desce, desce o Boi, vai, Boi. Já desce, Jota de Bil, trabalha, Simão Neto, vai descendo a 1110, desce a dupla de Cavaleiros, representando o Brésio da Mato de Deus, vem Pedro Costa. Já desce, Jota de Bil, trabalha na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, rotinha. Zero. Pedro se apresenta, Marcos Sampaio, já vem subindo para esterar para o Gubelo. Em Pedro, vem o abertão no morão, é o Aras Guararapes e Parque, ele vem na luz, autorizou, aí desce o Boi. Aí, Pedro descendo, Boi, pátria, contra a mão, bora, voltada de Boi, ele cresceu, Boi, agora a primeira vez, é o Boi. Trabalha Pedro Cosme, o Mega Pátria, desce, vai descendo a 1122, representa a Caruaru, ele desce, montando o charuto, faz a volta na Calda do Boi. Pedro Cosme, desce, vai para a faixa, tranca da mão direita, Boi, foi embora. Zero. Vem na pista, desce, o Bezerro, vai no Boi. Aí, desce, André Melo, André Melo, desce, o Bezerro, vai na Calda do Boi, que receba a Calda do Boi. Desce a 11159, vem no Morão, vem Jean. André Melo, trabalha, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, André Melo. Valeu, Boi. Aí, vem Jean, na pista, Jean Carlos, que volta, vem a 1123. Vai para a faixa, leva o Boi, dá carga. Zero. Vem no Morão, se apresentando, vem Gil Pará, vem Verdinho. Gil Pará, Gautrizou, dupla de Bonito, vem agora, sangra aberta, Verdinho ao seu lado. Alô, Gumelo. O Gil Pará no Morão, Gautrizou, vai Gil Pará. Desce Gil Pará, Boi, parta da contramão, bora, por trás de Boi, desce o Boi. O Gil Pará, já desce, agora, Verdinho, deixa passar, por trás de Boi, deixa correr o Boi agora, vai Boi. Aí, descendo o Gil Pará, trabalha Gil. Já vem o Gumelo, prepara Nino Braz, alô, Júlio Neto, alô, Ninja. Gil Pará, trabalha na Calda do Boi, desce a 1210, ele vai para a faixa, desce, leva o Boi, dá carga. Zero. Ele desce, montou no Rock e Apolo, desce o Gumelo, o Grupo Dom Bosco, Santa Cruz. O Gumelo trabalha, vai na Calda do Boi, vai para Iacan. O Gumelo desce, vai o Gumelo. Valeu, Boi. Eita, Paiacan de Boi. O Trisor, o Grupo Rasga, Cheque, Recife, a capital, Pernambucana, vai na Calda do Boi. Aí, montando o Cavalo, a Menãozinho, desce a 1210, vem Júlio Neto, vem Rauzinho. Nino Braz, trabalha, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva a cá. Valeu, Boi. Ele morreu, se apresenta, vem Júlio, desce, vai o Cavalo de Rauzinho. Júlio Neto, trabalha, vai na Calda do Boi, desce a 1010, equipe SM, São Beto e Afaraíba, vem Ninja. Júlio Neto, vai para a faixa, Júlio Neto. Zero. Olha aqui, bora, bora, a dupla para o Boi, não, vem o Ninja, quer volta, autorizou o Ninja, o Boi, passa, ele desce, montando o Burrinho. Aí, na Calda do Boi, vai na Adiada, pelo Cavaleiro Mardonio, desce Ninja, a 1021. Ninja, trabalha, vai na Calda do Boi, ele desce, vai para a faixa, chama na direita o Ninja, vai Ninja. Zero. E no Morão, se apresenta, Fábio Medeiros, que vem agora, vem o Alemão. Atra, vem o Boi, tá brigando, anibus, quiser, anibus, quiser. Hoje, a parte da dupla, desce, tá valendo o Boi, tá valendo o Boi, tá valendo o Boi. Trabalha, Fábio, Fábio desce, vai na Calda do Boi, Fábio, vale a mão. Fábio Medeiros desce, escapa o Linho, a Calda do Boi, ele desce, vai para a faixa, Fábio. Zero. E na pista, se apresenta, Vanda Hilton. A dupla de corredores está no Morão, se apresenta a dupla da pista, vem para o Boi, da sua vez, a pista é liberada, aperta a balança, a banhada, que é o 3, uma dupla. A sangra aberta, vai descendo a 1.033. E aí desce, Vanda Hilton, vai para, vai Vanda Hilton. Desce, Doutor Itraguiar, vai para, ele desce agora, trabalha, vai na Calda do Boi. Aí montando o Cavalo Preto, concorrendo ao Campeonato Nacional Portal. Vanda Hilton, trabalha, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva para cá. Zero. E trabalha, Doutor Reinaldo, vai na Calda do Boi, vai, Jarrinha. Aí descendo a 1.040, vem Paulinho de Mourão, Doutor Reinaldo Guedes, desce, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa. Zero. E aí Paulinho de Cuca, quer volta na pista, vem Raulzinho, aí desce Paulinho de Cuca, Paulinho, Caldresor, Paulinho, Boi Pato, e Raulzinho, vai descendo a Paraíba. Paulinho desce, vai na Calda do Boi, montando o sucessor da Kiss. Paulinho de Cuca, desce, vai para a faixa, leva o Boi, dá carga. Valeu, Boi, separa. E aí na pista, se apresenta aí a 1.050, a ferrada, Caldresor, vem Boi. E aí Roberto, montando o misto eternal, Diego, vai para a Calda do Boi, vai na Calda do Boi, vai montando o misto eternal, Diego, vai na Calda do Boi, desce a 1.050, a ferrada, vem Matheus Godoi. Roberto Melta, trabalha, vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva a cá. Zero. Matheus Godoi, quem vem no Mourão, vem a 1.050. Alô, dá, Matheus. Vai, Boi. Aí descendo Matheus Godoi, que é o trezão, Matheus. Matheus Godoi, o trezão, pega a Pátria, desce, vai na Calda do Boi, desce a 1.052. Representando o Vernambuco, o Recife, vai descendo, montando o moleque, tá embaixo. Matheus Godoi, desce, vai, bateu, descendo. Zero. Ipa, 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 ipa. Atenção, tudo bem, por favor. Prepara, Bettingara, lá vem Boi. Igor, quem volta, Caldresor, Igor, vai, Igor. Igor, descendo, trabalha, Cássio, vai na contramão, agora, por trás de Boi, daqui, desceu, Boi, vai, Boi. Igor, descendo, e o Cássio desce a 71, Boi, passa, ele vai na Calda do Boi, já serve a Calda do Boi. Trabalha, Igor, na Calda do Boi, já faz a volta a 71, vai descendo, vem o inimago. Terceiro. E na pista, Junimago, o São Joaquim do Morte, vem o Pernambuco na pista, caltrui, jogador, pra Sangra, aberta, lá vem Boi. O Boi já parte, desce, Junimago, vai na Calda do Boi, trabalha na mocheca, desce a 1.75, vai descendo. Junimago, trabalha, vai na Calda do Boi, desce, Caruaru. Junimago, vai pra Farquim, Junimago. Valeu, Boi. Atenção, Gordo, atenção, Gordo. Aí descendo, Bettingara, adiado pelo Robertão. Aí montando, é, com a gata, vai, parte, ele desce, na Calda do Boi, recebe a Calda do Boi. Aí desce a 1.077, vem Carlos Santos, Bettingara, trabalha, Betinho, vai na Calda do Boi, Betinho, desce, vai pra faixa, Betinho. Valeu, Boi. Atenção, 1.081, que vem agora, pista liberada, balança, Boiara, prepara pra vir, Isaac Sampaio. Carlos Santos, ao trisul, vai, gol da Calvão. Vai na contramão, descendo, Boi, desce, desce agora, vai, Boi. Bora, bora, pega pra correr, deixa passar, vai, Boi. Aí descendo, Carlos Santos, Carlos Santos, desce, vai, parte, ele vai na Calda do Boi, desce a 1.081. Representando o Parque João Valentim, senhorou, Isaac Sampaio de Mourão. Carlos Santos, desce, trabalha, vai pra faixa, né, vira cá. Zero. Isaac Sampaio, que vai descendo, desce o atual líder do campeão, montando o shampoo first. Isaac desce, vai na contramão, desce Carlos Santos. É o Parque Araguaia, tá com a Ristinha do Norte, ele vai na Calda do Boi, é o Vitor Sampaio. Aí desce Isaac, montando o shampoo first, ele vai na Calda do Boi, vai pra faixa, Isaac Sampaio. Valeu, Boi. Tem de jama, Júnior e Ronaldo. A dúvida que volta, legal, mas Júnior que volta, legal, mas vem de Mourão, autrizou, pegar, parte, ele vai na Calda do Boi, desce a 1.104. Aí de jama, descendo, desce o Cavaleiro. Representando o Toritama, a capital do jeans, vem Neto de Valmir. De jama, desce, vai pra faixa, leva a cá. Separa da boiada, vai pro retorno. Tem Neto de Valmir, que volta, vem o Neto, representa meus erros, ele vem de Mourão, a pista é liberada, balança, banhada. Arranca a taba, aperta, manda Boi, vamos lá, manda Boi. Neto de Valmir, autorizou, desce a 1.150, vai na contramão, descendo Boi. Bora o exereiro, por trás de Boi, já pega pra correr agora, deixa passar Boi, vai Boi. Bora, bora o exereiro, deixa passar, por trás de Boi, deixa correr o Boi. Aí Neto, vai Neto, descendo Neto, vai Neto, vai Neto, vai Neto, vai Nenã. Bora, bora, pega pra correr, deixa passar, vai Boi. Neto de Valmir, desce, Neto, Neto, desce, vai Neto, na calda do Boi, Neto, recebe a calda do Boi. Neto faz a volta, vai descendo, desce, vai pra faca, Neto. Zero. Vem na pista, volta na pista, André Melo, galtrizou André Melo, representando a construtora, Bezerra e Silva, ele desce, vai na calda do Boi, desce a 1.159. Aí, em nome do Beto Bento, vem Rogério Santos, André Melo, desce, vai pra faca, André Melo. Zero. Rogério Santos, que vem aí, Rogério, vem a 11.15, pra vir, Alô, Gumelo, arranca a tampa e manda, Boi, lá vem Boi. Aí, desce Rogério, Rogério, é o 3 do Rogério, vai Rogério, Rogério, desce, vai, passa, ele trabalha na calda do Boi, recebe a calda do Boi. Aí, desce a 11.65, faz a volta, controla, vai descendo, vem Marcial Cardoso, Rogério Santos, desce, leva o Boi pra faixa. Valeu, Boi. E, não, desce a sangra, lá vem Boi, aí a dupla descendo, trabalha Marcial Cardoso, vai na calda do Boi, aí, desce a 214, ele faz a volta, desce a dupla de Garinhões. Marcial Cardoso, desce, vai pra faixa, chama na canhota, Marcial. Zero. Se apresenta na pista, que é o 3 do, a sangra aberta, vem Santa Cruz, representando Santa Cruz, grupo Dom Bosco, Santa Cruz, já o 3 do a dupla, sangra aberta, ele vai na calda do Boi. O Gumelo trabalha, desce a 1520, vem Romero, o Pelegrino, o Gumelo trabalha, vai na calda do Boi, desce, vai pra faixa, o Gumelo. Boi, Marquinhos. Valeu, Boi. Alô, Paiacá. Vem na goa do carro, ele tá no morão. Romero se apresenta, prepara pra vir, alô, Renato Azevedo. Renato Azevedo, subindo, abre, se a sangra, vai, Boi. Aí, desce Romero, Romero, autorizou o Boi, pátria, desce, vai na calda do Boi, recebe a calda do Boi. Desce a 1554, Romero, vai na calda do Boi, desce, vai pra faixa, Romero. Zero. E Renato Azevedo, que vem aí, Renato. Aí, desce Renato, Renato, autorizou, vai na calda do Boi. Renato, já fez a volta, desce a 1567. Renato, faz a volta, controla, desce, vai pra faixa, leva o Boi na carga. Valeu, Boi. Quem perdeu, já pode tirar a cena, 8x0. Já foi colocado, hein. Antônio Salles, já vem chegando, prepara a parte de Pedro Azevedo, alô, de Gama Jr., vai, Boi. Aí, desce Alberto, Alberto Filho, autorizou o Boi, vai na calda do Boi, desce a 1570. Alberto desce, dupla de cá, poranha, paraíba. Alberto desce, vai pra faixa, leva o Boi. Valeu, Boi. E na pista se apresenta, Antônio Salles, vem de mils. Antônio, resta agora, só três duplas se apresentar. Já prepara, os que fizeram, prepara Nino, alô, Nino Braz, lá vai, Boi. Dupla de Ceno, trabalha com o Boi, Antônio Salles, Antônio Salles, desce, vai da volta, na calda do Boi. Desce a dupla, representando o Bezerro, vai vir padre, Antônio Salles, desce, vai pra faixa. Valeu, Boi. Vem padre, Pedro Azevedo, que vem agora, padre, vem padre, vem o Dálmata. A dupla, agradece, trabalha padre, Pedro Azevedo, montou no cavalo, o Dálmata, ele vai na calda do Boi. Aí, 16, 56, padre Pedro Azevedo, trabalha, vai na calda do Boi, desce, vai pra faixa, padre. Valeu, Boi. Alô, 3x0 agora, 3x0, Boi. A dupla, volta no Morão, Djalma Júnior, que volta a calda do Tresor, Djalma, vem aí, o Pernambuco, é Toritama, sangra aberta, vai, Boi. Djalma Júnior, agradece, Djalma, bora, desce, desce, Boi, por trás, Boi, deixa passar agora, padre, vai, Boi. Bora, bora, deixa passar, última vez agora, deixa o Boi correr agora, vai, Boi. Aí, desce, Djalma, Djalma, desce, vai para, e vai, Ronaldo, descendo, a 1.104, vem Nino. Ei, Nino Brás, chegando, vem cá, com o Sérgio. Djalma, trabalha, vai na calda do Boi, aí, já volta, 1.104, Boi, para, retorno. Aí, descendo, Djalma, Djalma, Gautresor, Djalma, Gaparte, vai, descendo, Djalma, desce, Ronaldo, deixa descer o Boi. Aí, Djalma, desce, trabalha agora, a posição da gama, ele desce, vai na calda do Boi, vai, 1.104, Djalma. Faz a volta, Djalma, Júnior, vai na calda do Boi, aí, para a faixa, desce, leva o Boi, dá carga. Zero. Atenção. 11, dupla, se zera, e tem um Boi, recurso na alternativa. Aí, desce, Nino, montando, menorzinho, Nino Brás, trabalha, vai na calda do Boi, faz a volta, desce a dupla, 1.104, desce, Nino. Nino Brás, vai na calda do Boi, Nino, vai para a faca, Nino. Valeu, Boi. Nino Brás, se apresentando, Paulinho de Cuca, que vem agora, Raulzinho, autofista, liberada, Paulinho, que volta, Paulinho, que autorizou, Paulinho. Paulinho autoriza, é a Paraíba, porque a parte, ele desce, é montando, sucessora. Aí, desce, Marão, vaqueiro do ano, categoria, aspirante, ele vai na calda do Boi, já faz a volta, controla, é a Paraíba. Paulinho de Cuca, desce, o garoto, vai para a faixa, chama na direita, Boi, desce, é a equilíbrio, cai. Valeu, Boi. Vem na pista, se apresenta agora, vem a 1.075, vem, Guino Mago. Vai, Guino Mago, vai, desce, na Bocheca, desce a 1.075, vai, Guino Mago. Guino Mago, trabalha, vai na calda do Boi, já faz a volta, desce, é a dupla, Guino Mago. Guino Mago, desce, vai, Guino Mago. Valeu, Boi. Vem na pista, volta, vem, Beto Engara, e Bocheca. Resultado da descrição, 1.554, do senhor Romero Pelegrino, foi com boa repulsão, alternativa, alternativa, rejogou, decidiu, valeu, portanto, são 12. São 12 duplas que estão voltando agora, vai, Betinho, da Engara, vai, Betinho. Desce na calda do Boi, Betinho, já faz a volta, ele desce, o garoto, vai para a faixa, Beto. Valeu, Boi. Vem na pista, aí, vem. Aí, descendo, Isaac Sampaio, Isaac Sampaio, outro jogador, vai, Isaac, desce, a 87, Isaac, a sangra aberta, lá vai, Boi. Isaac Sampaio, descendo, Boi, para, vai na contramão, Boi, vai, Isaac Sampaio. Bora, bora, deixa passar o Boi, deixa descer o Boi. Aí, vai descendo, o atual líder do campeão, vem categoria aspirante, Isaac Sampaio, vai na calda do Boi, desce, Carlinho, alçada, 87, vem, Rogério. Isaac Sampaio, trabalha, montando o Xampo, feste, aí, para a faixa, leva a carga. Valeu, Boi. Eita, o Xampo vem de Boi. Desce, vai na calda do Boi, desce, montando o Rock e Apolo. O Gumelo, trabalha, desce, o Cavaleiro, vai, 1520, descendo, vem, Romero. O Gumelo, trabalha, desce, vai para a faixa, Gumelo. Zero. Romero, Pelegrino, que vem aí, a mil, volta, competidor, que vem agora, Gautrizor. Representa o Lagoa do Carro, viu, Rancho, Casa Grande, a sangra aberta, lá, vai, Boi. Aí, desce, Romero, Romero, desce, vai na calda do Boi. Desce, a mil, 554, Romero. Aí, já volta, vem, Renato Azevedo. Romero, desce, vai na calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva a carga. Zero. Pinset está liberado, aperta, balança, banhada, vamos embora, manda, Boi. Renato, autorizou, vai, Gaparto, Renato, Gaparte, vai na calda do Boi, recebe a calda do Boi. Aí, já volta, vai, desce, Renato, vai na calda do Boi, desce, vai, Caruaru. Renato, desce, vai para a faixa, leva o Boi, minha carga. Valeu, Boi. Vem na piocha, vários que fizeram. E a volta, prepara, Nino Brás. Boi, Gaparte, Gaparte, desce, Alberto Filho, Alberto, desce, trabalha, vai na calda do Boi, desce, a mil, 570, Avento, no Salles. Alberto Filho, desce, Alberto, vai, Alberto. Zero. Outro, jogador, para a sangra aberta, vai, Gaparte, vai na calda do Boi. Aí, a dupla, descendo, trabalha, desce, Antônio Salles, e a mil, 580, Avento, no Salles, trabalha, vai na calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva o Boi, cara. Zero. Andando abraço, aí, meu amigo Alex Papada, que está nos acompanhando lá na Paraíba. Andando abraço, Paulinho de Cuca, desligando, boa sorte, Paulinho, não vai, Boi, louco, Papada, arrancha. Aí, desce, padre, padre, desce, vai, para, descendo, padre, vai na calda do Boi, padre. Aí, montando o cavalo da arma, tem nome do Barrancha. Padre Pedrosa, desce, vai na calda do Boi, desce, vai, padre, descendo. Valeu, Boi. Rogério, desce, vai ter um Boi aí, um Boi extra para a menina aí, vai, Boi. Rogério Santos, autoriza, ele desce, desce, desce a dobra de Jucatia, ao Pernambuco, ele vai na calda do Boi. Tem João Inverdino, morão, calma aí, Nino, vai, Boi. Rogério Santos, desce, trabalha na calda do Boi, desce, vai para a faixa, leva a cara. Valeu, Boi. João desce o garotinho aí, uma apresentação extra, João, João desce na calda do Boi, recebe a calda do Boi, já pode vir, vem Nino Braz. Aí, descendo o João, está de longe demais, menino. Segundei na faixa, Léo. Abordado, pressão, vai de bordo, vai, Boi. Nino Braz que volta, vem o Nino, vem o Menalzinho, ao 3, vai Nino. E montando o Menalzinho, disputando agora o título de campeão. Aí, é o Recife, capital pernambucana, desce, vai Nino Braz. Nino Braz já desce, controla, recebe a calda do Boi, já fez a volta, Menalzinho. Aí, concorrendo ao Campeonato Nacional Portal, vai Nino. Nino Braz desce, vai Nino. Valeu, Boi. Epa, atenção. Como é que está Nino? Ah, em pé, o homem é forte. O homem é forte, por natureza. Aí, vem a sucessora, Kiss, concorrendo ao Campeonato Nacional Portal, vai, Boi. É o Paulinho, desce, Rauzinho. É o Paulinho, vai, Rauzinho, é a Paraíba. Araspi, FF, Capim, deixa de ser agora. Vai, Boi, deixa de ser, Boi. Aí, Paulinho, 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 de Cucu, que é a Paraíba, vai a Paraíba, já faz, ele desce, trabalha, controla. Aí, desce a Paraíba, ele desce, montando o sucessora, Kiss. Levanta a galera, desce o Paulinho, ele vai na calda do Boi, desce agora, vai, Paulinho, de Cucu, garoto, desce, para a faca, Paulinho. Valeu, Boi. Se apresenta na pista, vem agora, cá o trisouro, Vino Mago, a sangra aberta, lá vai, Boi. Vino Mago, Vino Mago, já desce, bocheche, Boi, pátria, desce, trabalha, vai na calda do Boi, recebe a calda do Boi. Aí, já volta, já desce, controla, desce, São Joaquim do Motel, Pernambuco, já vem. Aí, Beto em cara, Vino Mago, desce agora, para a faca, Vino Mago, vai, Vino Mago, segura, garoto, vai. Zero. Beleza, tudo certo, ficha, liberada, aperta, aqui, autorizou a dupla, sangra aberta, vai, rapata, vai, desce no Boi. Já desce, trabalha, desce, vai, Beto em cara, recebe a calda do Boi, desce, o Pernambuco, vai, montando a gata, Beto em cara. Betinho na em cara, desce para a faca, o garoto, agora vai, Betinho na em cara, vai, Betinho. Valeu, Boi. Beleza, aperta, 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 vamos agora. Ancatamba, toca pra frente, vamos lá, Marabu, lá vem, Boi. Aí vem Zaque Sampaio, aí vem Zaque Sampaio, aí vai na Guaia, para o Caraguaia, atacou a litíngua do Norte, Zaque Sampaio. Bora, bora, deixa eu dizer agora, deixa eu dizer agora, deixa eu dizer agora, vai, Boi. Zaque, 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 Zaque Sampaio, vai, partida, desce, controla, vai na calda do Boi. Aí desce, montando o chão, para o pé, do Pernambuco, agora, já desce, Zaque Sampaio, vai para a faca, Zaque Sampaio, desce, leva o Boi na carga. Valeu, Boi. De Pedrosa. Em Rogério, Rogério Santos, que volta, Rogério, Rogério, voltou o Rogério, Rogério, autoriza o Rogério, Rogério, autoriza, ele desce, trabalha na calda do Boi, que recebe a calda do Boi. Aí já volta, aí desce, Jucatinho, ao Pernambuco, vence Renato Azevedo, Rogério Santos, trabalha na calda do Boi, desce, vai para a faca, já leva o Boi. Valeu, Boi. Alô, Padre, vambora. A dupla se apresenta na pista, que autoriza a dupla, sangra aberta, Renato, Renato, desce, vai na calda do Boi, recebe a calda do Boi, já faz a volta, desce, Caruaru, contra o bem, contra o sonho, Caruaru, Renato, desce, na calda do Boi, desce, vai para a faca. Zero. Marisa, sangra aberta, lá vem Boi. Padre Pedrosa, autoriza a sangra aberta, ele vai montando o cavalo, dá, mata, desce, vai, Padre. Vai, Tio. Aí, Padre, desce, e o Tio, pega, Padre, Padre, desce, trabalha na calda do Boi, recebe a calda do Boi, alô, vai, vai, o Dá, mata, vai. Desce, Padre Pedrosa, na calda do Boi, já faz a volta, ele desce, vai para a faca, Padre. Valeu, Boi. Atenção. Agora, é o Paulinho que vem, Paulinho de Cuca, autorizou. Alô, Cuca, desce o Paulinho e desce a Paraíba. É o Aras PFF, ele desce, recebe a calda do Boi. O parque parou, está de pé, alô, Bezerro, desce o Paulinho para ser campeão. Paulinho de Cuca, vai para a faca. Epa, atenção. Alô, Boi. O que está, Paulinho? O que está aí, Paulinho? Está em ordem. Apresenta ela, montada pelo Betinho da Engara, autorizou. Alô, Bezerro, Zé, vem Boi. Ele vem, ele vem aí na pista, autorizou. É o Betinho da Engara. Betinho que desce, Robertão, autorizou, vai, Boi. Betinho da Engara e Betão. Betinho da Engara e Robertão, deixa descer, Boi. Égua gata, égua gata, que vai aí, vai, vai, égua gata, vai, gata, vai, gata. Desce agora, vai. Cadê se trabalha no Bezerro, levanta, levanta, Bezerro, levanta, Bezerro, aí desce ele. Betinho da Engara, trabalha, controla, recebe a calda do Boi. Desce a volta, desce para a faixa agora, Betinho. Aí o garoto descendo. Separa, valeu, Boi. Aí vem o Xampu, o Cavalo, o Xampu, que é o 3, agora cadê se Isaac e Sampaio. Aí Carlinhos Santos, olha o Carlinhos Santos. Outra de Boi, deixa descer agora. Bora, 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 deixa passar, deixa descer, Boi, vai, Boi. Deixa passar, última vez, vai. Isaac, 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 Isaac e Sampaio, vai Carlinhos. Isaac e Sampaio, Carlinhos, vai para 3, desce, trabalha, controla, desce o Parque Araguaia. Alô, galera de Itacoaritinho do Norte, desce o Parque Araguaia. Aí desce o Xampu, aí nasceram do Isaac e Sampaio. Isaac e Sampaio desce agora, vai para a faixa, Isaac e Sampaio. Zero. Três, um. Prepara para vir, Padre Pedrosa, no Dalmata, lá vai, Boi. Rogério Santos desce, trabalha, controla, receba a calda do Boi. Aí já volta, desce agora para ser campeão. Representando o Jucatinho, Rogério, desce para a faixa, Rogério. Zero. União dos Palmares, ancha o Pedrosa, ancha. Aí desce, desce ele, Padre Pedrosa na calda do Boi. Aí montando o cavalo, Dalmata, desce, Padre. Padre Pedrosa, vai, Padre. Valeu, Boi, como é que está, Padre? Segura Dalmata. Ah, está em ordem. Nino Brás que volta, Menorzinho que vem aí, que é o trijuval, Menorzinho, vai, Nino. Nino Brás desce, trabalha, controla, receba a calda do Boi. Desce a mil e quatro, faz a volta, vai, Nino. Nino Brás desce para a faixa, vai, Nino, vai, vai, Nino, Brás, desce, mano. Valeu, Boi. Atenção. Na sucessora, Beto Engara, na gata, e Padre Pedrosa no Dalmata. Quatro animais que volta agora, vai, Boi. Aí desce, é o trijuval, vai, Nino, Boi, deixa a passada, é que desceu, Boi, vai, Boi. Bora, bora, pega pra correr, deixa a passada, é que desceu, Boi, agora, vai, Boi. É o Nino Brás, é o Nino Brás, vai, Nino, vai, Nino, Recife, capital. Ele desce agora para ser campeão, Alô Bezerro, desce o Nino. Aí desce o Recife, é a capital, Menorzinho. Aí concorrendo ao portal, Menorzinho, vai, Nino Brás. E no Brás desce o garoto para a faixa, Nino. Valeu, Boi. Paulinho que vem aí. Paulinho de Cougar já autorizou, é a Paraíba. Paulinho que autorizou, é a Paraíba, a sangra aberta, lá vai, Boi. Aí Paulinho, vai, Raulzinho. Bora, Raul, por trás de Boi, decresceu agora, vai, Boi. Bora, 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 deixa a passada, por trás de Boi, decresceu, Boi. Aí Paulinho vai, Raulzinho, Paulinho vai, Raulzinho. Paulinho desce, Raulzinho, Boi, pátria, desce, trabalha, posição legal, é a sucessora, quis. Aí desce a Paraíba. Aí vai o atual líder do campeonato do portal, Paulinho de Cougar, desce na Calda do Boi, vai montando o sucessora, vai, Paulinho. Zero. Convidando agora na pega, o Agata vai descendo, trabalha, Betinho, daí, galera. Receba a Calda do Boi, já controla, desce ele, vai, 77, Betinho. Equipe bota, Boi, aí desce, caro, a luz, vai, Betinho, agora. Valeu, Boi. Aí vem ele agora, vem a Lagoas, prepara para voltar, Nino. Padre Pedrosa, autorizou, agora vem a Lagoas. Aí time ao cidadão, bora, pátria, desce, trabalha, controla, recebe a Calda do Boi. Aí desce o cavalo, dá, mata, desce a Lagoas. Padre Pedrosa, desce, fez a volta, na Calda do Boi, desce para a faixa, padre. Aí dá, mata. Valeu, Boi. O Talboi já parte na frente para ser campeão, desce, vai ele. Aí Betinho, daí gara, Betinho, desce, trabalha, recebe a Calda do Boi. Eis a volta, desce para ser campeão, Betinho, dá em gara. Valeu, Boi. Aqui parou, já autorizou, vai no Aragoas, desce ele, o Dama, topa aí. Padre Pedrosa, desce agora para ser campeão. Vai montando o cavalo, o Dama, já desce, padre, na Calda do Boi. Padre Pedrosa, desce, vai para a faixa, leva a cara. Valeu, Boi. Volta, vem Nino Bras, que volta, vem o Nino. Nino Bras, tudo agora. Ele vem aí para empatar tudo, já autorizou, vai Boi. Já desce, vai Nino, na Calda do Boi, que recebe a Calda do Boi, que já faz a volta. E a B4 vai descendo. Aí montando o medalhinho, levanta o Bezerro, desce, vai o Nino. Nino Bras, desce para a faixa, vai Nino. Valeu, Boi. Três duplas fizeram, empatou tudo, volta os três. Calda do Boi, controla, desce, Recife é capital. Aí desce o grupo, rasga, cheque, Nino Bras trabalha. Vai na Calda do Boi, desce, vai para a faixa, Nino. Valeu, Boi. Convidando agora na pista para se apresentar, ele vem Beto Engara e Robertão, vem até lá, vem ele, vai Boi. Aí o Betinho da Engara, aí Betinho da Engara. Aí desce, Betinho, desce, Robertão, vai para o retorno. Alô, galera da internet que está torcendo pelo padre lá em Alagoas. O Aito Lins, juntamente ao Fabrício Clark, já vai Boi. Aí desce, padre, trabalha, recebe a Calda do Boi, já fez a volta, é o Cavalo Dalmo, tá aí desce, Alagoas. Aí vai o Nino dos Palmares, padre Pedrosa, desce, vai, padre. Zero, não é que tá, padre. Tá tudo em ordem. Beto da Engara que vem agora, Betinho da Engara, vem aí. Vai na Calda do Boi, já fez a Calda do Boi, tem que botar o Boi para empatar. O Wilson agora é fatal, o Wilson agora é fatal, tem que botar o Boi para empatar. Betinho da Engara, garoto. Zero. Campeão Nino Braz e Jaquisson Séris, Melãozinho. Espera aí, que eu repeti muito a televisão. Tchau. 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 Tchau.